Estamos iniciando mais um Mantenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, espero que toda sorte de bênção repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e que esse programa possa fazer muito bem a sua vida nesse dia. Hoje no Mantenados vamos falar sobre cristão e o mundo espiritual, para participar e me ajudar aqui no debate, para tentar esmiuçar um pouquinho desse tema, que é às vezes polêmico dependendo da linha e também pertinente para os dias de hoje, porque o mundo que a gente vive é mais espiritual do que natural, né? Então, para me ajudar eu convido ele, que é pastor da Igreja Batista Livre, Gustavo Muniz, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Para mim é um prazer estar com vocês aqui e eu tenho certeza que esse tema é um tema importante, a gente fala muito sobre espiritualidade, mas as pessoas falam muito sem saber realmente o que significa, então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso hoje. Ele também que é pastor da comunidade cristã Bethesda Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário Ceterge, meu amigo também, Rivelino Márcio, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer maravilhoso estar aqui mais uma vez, mas eu quero mandar um abraço para o Acre, Rio Branco no Acre. Pastor Nelson, Pastor Ari, Pastor Heldo, Pastor Cleves, um grande abraço, daqui a pouco estarei no Acre aí, hein? Comendo um tacacá. E sempre tem que ter um abraço do Acre, né? Tem porque os donos daqui nasceram no Acre, tá? Muito bem, ele também que é pastor auxiliar na ADVEC e dirigente da filial ADVEC Paratinga em Vista Alegre, Pastor Jonas Almeida, que está sempre conosco aqui, mais uma vez, bem-vindo ao Antenados na Geral. Que prazer, é muito bom estar aqui mais uma vez, espero que possamos abençoar o povo que está nos assistindo. Vamos lá então para a abordagem do tema de hoje. Cremos que existe um mundo espiritual onde Deus e seus anjos atuam, porém, neste mesmo ambiente existem batalhas que interferem em nossas vidas. Hoje, o Antenados vai falar sobre a relação do cristão com o mundo espiritual. Pastores, vamos começar aqui a discernir um pouquinho sobre o que é um mundo espiritual. Porque as pessoas têm, às vezes, dúvidas, como é que é isso? Existe um plano além desse, por trás de tudo aquilo que a gente está vendo? Existem coisas acontecendo, seres andando pra lá e pra cá, forças positivas e negativas por trás desse plano natural. Como é que funciona o plano natural? Porque as religiões têm as suas interpretações subjetivas, nós, como cristãos, também temos a nossa interpretação, que é com base nas Escrituras. Como é que a gente pode definir um mundo espiritual? Vamos lá, começa aqui, Gustavo. Bom, o mundo espiritual é o que rege o mundo físico. Isso também não significa que o mundo físico não tenha as suas responsabilidades. Tudo acontece ao mesmo tempo. Por isso que eu não entro na questão nem do arminianismo, nem do calvinismo. Porque tudo acontece, tudo é possível. Existe, sim, a soberania de Deus, também existem as minhas responsabilidades. E não tem como você, justamente, querer resumir uma coisa tão ampla como a questão espiritual. A Bíblia é bem clara dizendo que a gente, para entender as coisas espirituais, você precisa estar de coração aberto para aquilo que é espiritual. Porque só os espirituais entendem o que é espiritual. Cara, tudo é regido por lá, as coisas boas, negativas, as forças. Existem, sim, seres. Não creio muito que todo religioso vê seres. Eu sei que muita gente aí acha que vê, mas não vê. Porque existe também a questão psíquica, também. Mas, independente das coisas que a gente vê, dessas meninices todas que a gente vê, existe, sim, a questão espiritual. Eu, na minha opinião, a maior força, acho que a maior evidência da ação espiritual na vida de um ser humano, sendo que esse ser humano um dia caiu por causa do pecado, é justamente a regeneração. As forças que lutam para que a pessoa se regenere, as lutas de redenção, por isso que Deus deu o Filho dEle por nós na cruz, para que o mundo fosse toda a criação, sem distinção, os seres humanos e até mesmo o ecossistema fosse redimido. E as forças negativas que não permitem a redenção do indivíduo. Então, eu vejo que o trabalho no caráter da pessoa, na atitude da pessoa, da forma como ela pensa, da forma como ela age, é uma das maiores evidências da ação espiritual na vida de quem é natural. Por isso que a conversão, a gente milita nisso, dizendo que a conversão é a transformação do indivíduo. Isso só pode ser verdadeiro, transformador, irreal a partir do momento do seu envolvimento com aquilo que é espiritual. Muito boa. Então, eu acho que a consequência do mundo espiritual sobre o mundo físico é justamente a transformação daquilo que o sistema já tem manipulado e a forma de você se desprender disso tudo. Jonas? Eu estava aqui no meu devocional, eu estava lendo um texto, que eu acho que isso encaixa bem no que a gente está falando aqui, que é Efésios 6, e vai falar a partir do versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poder de permanecer firmes contra as ciladas do diabo, o inimigo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra potestades, contra príncipes do mundo das trevas, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. A gente está falando um pouco disso. E uma coisa interessante que eu percebo, às vezes, é que a gente acha que essa, já que a gente está falando de batalha espiritual, sempre é contra o diabo, mas, às vezes, essa batalha também é contra a nossa carne. E é uma outra coisa que, às vezes, a gente ignora, porque Paulo vai falar, inclusive, sobre o espinho na carne, ele fala o mensageiro do diabo que veio bofetear, ele vai falar sobre aquilo que ele quer fazer, ele não faz, enfim. Existem duas frentes dessa guerra, e, às vezes, a gente só foca em uma, em relação ao diabo, ao inimigo, tudo é o diabo, tem muita coisa que é jogada na conta do diabo que não é. E tem gente que você percebe, falando de mundo espiritual, que ele pode estar num lugar de adoração, num lugar santo, num lugar do culto, ele consegue pecar lá dentro. Na hora em que Deus está agindo, Deus está fazendo... Por quê? Porque a carne dele, ele não conseguiu dominar isso. E aí eu lembro de um senhor que eu fui visitar, o pai de uma ovelha minha, e eu fui visitar ele no leito de morte, e eu achando que ele ia estar, você acha que a pessoa no leito de morte vai estar sedenta? Não, ele estava querendo fazer pegadinha comigo. Pastor, o senhor é tão jovem e tal, vou fazer uma pegadinha. É porque, quando eu quero fazer o bem, eu faço o bem, quando eu quero fazer o mal, eu faço o mal. Qual dos dois eu sou? Aí eu falei, vou te responder com um outro questionamento. Aí eu contei aquela história que é bem batida, do rapaz que tinha dois cachorros, um branco e um preto, vocês já devem ter ouvido isso, e ele ganhava dinheiro quando um cachorro daqueles vencia. E aí, sempre que todo mundo apostava no branco, o preto vencia. Sempre que todo mundo apostava no preto, o branco vencia. E aí perguntaram para ele, qual é o segredo? Aí ele falou, porque quando eu quero que o branco vença, eu alimento mais ele. Quando eu quero que o preto vença, eu alimento mais ele. Aí eu respondi para ele, falei assim, olha, sabe quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais, ou o seu espírito, ou a sua carne. Então, nós vivemos a todo momento nessa batalha espiritual, numa guerra espiritual, contra nós mesmos, a nossa carne, e também contra o diabo. Pastor Revelino? Dois grandes teólogos falam desse mundo espiritual. Gosto muito. Um é Bercoff, um é John Stott, o John Stott já levou para si. O mundo espiritual é um mundo que nós não vemos, é um mundo paralelo. Vou chamar de paralelo. O nosso mundo é o físico, tangível e palpável. A gente fala, a gente se comunica com o Jonas, a gente se comunica com o Gustavo, com você. Esse é o mundo físico. Ainda que nós estejamos vivendo em um mundo físico, o nosso linguajar é espiritual, porque nós falamos com seres espirituais. O pai, o filho, o Espírito Santo são seres espirituais. Mas nós militamos no meio de um mundo que também trabalhamos com o físico. Nesse mundo físico, paralelo, demônios, principados e potestades. Então, quando nós entramos na igreja, existe atuação divina ali. O Espírito Santo está ali. Não significa dizer que o diabo também não possa estar ali. Porque é uma máxima que diz que o diabo não vai na igreja. Eu até acredito que o diabo vai na igreja até centro para ver o culto. Isso é um mundo paralelo. Isso é um mundo paralelo. Apesar de viver em um mundo físico, eu me comunico com um mundo paralelo. Mas habito no meio de um povo físico, de um mundo físico. A grande questão hoje no meio evangélico é que nós ou queremos viver demais, Gustavo, num mundo paralelo e esquecemos que existe um mundo físico. Que são nossas vontades, nossos desejos, nossos anseios. Nós queremos transferir isso para o mundo espiritual quando isso é físico. Isso não é espiritual. E queremos transferir o material para o físico. A gente faz uma loucura aí de que atomizamos a fé evangélica. Então, assim, durante o debate aqui a gente vai falar um pouco mais nisso. Mas eu queria, assim, pontuar, Pablo, que nós vivemos para o Senhor. Nós oramos ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos mais ainda num mundo físico. Que tem sentimentos. E não podemos confundir sentimentos, o Gustavo falou, a mente, o psiquê, com coisas espirituais. A gente vai aqui decorrer... Eu queria tentar entender um pouquinho sobre esse mundo espiritual. A característica dele. Porque você vai ver nas Escrituras dizendo que ele nos transportou do Império das Trevas para o Reino do Filho e do Seu Amor. Esse Império das Trevas, como é que a gente pode discernir? Porque o telespectador, a gente está ali em casa e quer entender o que é isso. Por exemplo, o diabo é o pai da mentira. Será que a gente pode definir como um mentiroso está debaixo das trevas? Ou ele veio para roubar, matar e destruir. São características do Reino das Trevas. Então, de repente, as pessoas às vezes acabam pensando que o mundo das trevas é um personagem espiritual que vai batendo as portas, vai assombrando, levando medo para as pessoas. Que às vezes, na verdade, o cara está ali na igreja, caminhando com a Bíblia, lendo a palavra e até pregando e cantando. Mas ele está debaixo de trevas, porque ele está distante da imagem e semelhança de Deus. Está distante daquilo que Deus quer para a vida dele. Se o cara é pregador, mas é mentiroso, mas não consegue perdoar, não tem longa-animidade, benignidade, esse cara está debaixo do império das trevas ainda. Eu acho que é importante a gente destacar isso. É aquela história dos frutos. Do fruto do Espírito. Você vai partir para um ponto que você precisa analisar. Que fruto essa pessoa tem dado? Será que ela tem influenciado para o bem ou para o mal? E aí você acaba percebendo quem está agindo na vida dessa pessoa. Sempre que eu vou em rádio, programa de rádio, debate de melodia, o Gustavo participou bastante já também. E como na televisão, eu fico muito preocupado com quem está em casa, quem está ouvindo a gente, para entender. A gente vive num mundo físico. No mundo espiritual, duas forças militam. A força espiritual, a força divina e a força maligna. Qual influência nós sofremos? O diabo pode influenciar alguém para o mal? O domínio desse império das trevas sobre um ser que vive num mundo físico? Pode. Que mundo, que poder do mundo físico, que poder do mundo espiritual atinge o mundo físico? É isso que você quer saber. Exatamente. Que tipo de poder é esse que influencia o mundo físico? Quais são as características desse poder? Eu posso estar na igreja, eu posso estar com a Bíblia, eu posso professar uma religião e ser influenciado pelo lado maligno desse mundo espiritual. Essa energia negra. Lógico. Posso ser. Jesus não disse isso. Olha, reto de mim porque tu cogitas para as coisas do diabo. Isso é tão sério que às vezes, por exemplo, o que a gente ouve dia a dia, né? A pessoa está lá nas consagrações, no culto, com o estereótipo de crente, com aquela tintura, com aquela maquiagem toda do cristão, mas se a língua dela está cheia de fofoca, falando mal do pastor, dos irmãos, essa pessoa está debaixo dessa influência negra. A gente só não pode ser muito radical de dizer, esse é do diabo e esse é de Deus. É definir não dá. Porque não dá para separar assim, porque existem pessoas também que são de Deus, mas existem momentos que escorregam. Lembra de Pedro. Jesus está lá falando, ele fala, não, nós não vamos deixar o senhor morrer, Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Ele deu brecha ali naquele momento. Só que se você for analisar a trajetória, o caminho de Pedro, não é isso. Então, existem também escorregões durante a caminhada e sugestões. Então, a gente pode, diante de situações como essa, né, Gustavo, Rivellino, perceber, Jonas, as influências de Satanás querendo tirar a gente do foco. A gente percebe essas seduções, ele não pode habitar. Não tem como habitar no cristão, mas... Eu acho que o segredo aí seria... Mas essas influências. Sim, a influência, mas acho que o domínio da mente. Eu acho que a influência da mente é o que rege isso aí. Você é dominado por que lado? Vamos pegar aqui o lado sombrio, o lado bom e o lado ruim. Que influência você sofre? Eu, particularmente, eu conheço pessoas que estão dentro de uma religião, dentro de uma igreja, mas não conheceram o senhor da igreja. Estão lá, tem cheiro de crente, tem andar de crente, tem linguajar de crente, mas sofrem uma influência maligna terrível. Então, não significa dizer porque você está num ambiente que é chamado ambiente espiritual, porque você entra numa igreja evangélica, Paulo, você acha que está sofrendo, eu estou num ambiente espiritual. Não significa dizer que aquela pessoa que está ali, ela está sob a regência espiritual. Gente convencida, mas não convertida. Eu tive uma experiência, uma vez, orando no meu quarto, e ali, clamando a Deus, eu ouvi vozes, tipo uma voz do diabo, assim, uma voz rindo, debochando a minha oração, fazendo risadas assim, e orando. E eu ouvi nitidamente. Aí, na mesma hora, eu percebi que eu estava numa batalha espiritual, porque aquela rezada estava fazendo com que eu não confiasse na minha oração. Como se, ah, Deus não está te ouvindo, não. Estava debochando a minha oração. Aí, eu percebi aquilo ali, que era uma batalha espiritual, que eu não estava aceitando. Aí, eu tinha que pelejar. Parece que a batalha ali era para eu não crer no que eu estava fazendo. Essa é um... Parece que a energia do mal, ela vem trazer... Vem levar para uma vida de incredulidade, né? Você falou de experiências. Eu estou lembrando de uma que, alguns anos atrás, eu auxiliava um pastor, numa das nossas igrejas. E estava acontecendo um problema, e a gente tinha que resolver esse problema. O pastor falou, Jonas, vai lá, conversa e resolve esse problema. Eu chamei a menina, chamei a minha esposa, coloquei do lado, e estou conversando com ela. É um problema sério. Estou conversando com ela, tentando fazer ela confessar, e ela nada. Aí, eu falei assim, posso fazer uma oração? Ela falou, pode. Aí, eu fiz uma oração por ela. Só que, quando eu orei, ela começou a falar em línguas. E chorar e falar em línguas, a Espírito Santo do meu coração repreende. Aí, ela, eu fui batizado e falando, falando, falando em línguas. Eu repreendi na hora. Quando eu repreendi na hora, ela caiu toda a torta no chão. Falei, Satanás, é você. Caiu toda a torta no chão. Aí, você vai falar, tem isso também? Para a área de esquizofrenia. O pastor Rivelino estava falando uma coisa interessante ali sobre a mente. Um amigo meu falou que a irmã dele, quando ficou um tempo perturbada da mente, precisando ser tratada, foi o momento que as pessoas falavam que ela estava melhor na fé. Não, fulana tem revelação para todo mundo. Não era, era esquizofrenia. Ela estava vivendo algo da mente, uma batalha na mente, e estava achando que era o mundo espiritual. Então, tem que também saber essa diferença. Discernir, discernir. Muito bem, o papo hoje só está começando sobre espiritualidade. Vamos falar ainda mais sobre batalha espiritual, o que é uma batalha espiritual. Você que está assistindo, gostando, não sai daí não, viu? Porque o Antenazos vai para um breve break, mas volta já, já. Antenazos na geral está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre batalha espiritual, o mundo espiritual, como que acontece, como se realiza, como devem ser as nossas prevenções e como devemos agir em relação a isso. Quero incentivar você também a participar conosco. Anote o nosso telefone aí que passa debaixo da sua telinha. Você pode mandar mensagem de texto indicando temas para serem abordados aqui. Você pode mandar várias perguntas também que possamos esclarecer para você com base nas escrituras. Alguma dúvida que você tem no seu coração em relação à palavra de Deus. Sempre digo que o Antenazos na Geral, Antenazos na Palavra, Antenazos na Verdade, Antenazos em Cristo. É o programa que prega o Santo Evangelho. Então, é importante a sua participação. Quero te dar uma dica também, viu? Esse programa aqui nós vamos colocar num canal que nós temos no YouTube. Compartilha lá, divulga o nosso trabalho. Seja edificado, abençoa nas suas redes sociais, tá bom? É importante a sua participação. Sempre digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito bem, quero apresentar aqui. Chegou no segundo bloco, mas o importante é que chegou, né? O importante é chegar. Ele que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. E também é capelão PM, pastor Enoque Rafael. Bem-vindo ao Antenazos na Geral. É um prazer estar aqui mais uma vez e de alguma forma tentar contribuir para a edificação do nosso ouvinte e para a nossa vida também, né? A gente está falando aqui, pastor Enoque, sobre o mundo espiritual. Tem até um vídeo, a produção, está com um vídeo aí, produção? Se tiver, eu ia pedir para lançar ele. Um vídeo que aconteceu num lugar onde as portas estavam se batendo. Aí até rodou pela internet. Eu queria saber, baseado nesse vídeo, se isso pode ser real. Ou se o mundo espiritual pode agir por esse meio, trazendo medo às pessoas, pavor. Solta aí, produção, para a gente ver um pouquinho do que aconteceu. Um vídeo que aconteceu. Um vídeo que aconteceu. É um vídeo que aconteceu. Muito boa! Bom, logo, comendo. É isso. Vamos lá. Sinistra. Se não fosse, isso existe? Começar aqui pelo pastor Enoque. Será que essas forças espirituais também podem agir dessa forma no mundo natural? Eu vou até começar dizendo assim, eu recebi esse vídeo e não repasso certas coisas, não repasso. Se tiver alguma fundamentação que eu possa confiar, científica ou de quem eu confio, eu não repasso. Até mesmo, esse negócio surgiu de carne agora, e até eu ver as reportagens, que para mim ainda tem muita coisa estranha, também não estou repassando. Primeiro, falta de tempo, né? E depois, que eu acho que não é ético. Agora, esse vídeo, não sei se é especialista para ver que aqui dali era uma produção. Quando eu olhei, eu achei também isso, mesmo como leigo. E eu não sabia que o Fantástico já tinha desmascarado, nem sabia, estou sabendo agora. Então, é sinal que eu não estou muito ruim, não. Estou tão bobo, não. Sei que eu era mais bobo. Mas será que acontece, pastor, casa mal-assombrada, copos se mexendo, cadeira... Olha, o sobrenatural, eu creio que, segundo a Bíblia, o sobrenatural, o metafísico, é mais real que o físico. Quando você vai estudar a Bíblia, ele vai dizer que tudo que existe veio daquilo que era invisível. Então, achar que a gente não... que ficar duvidado dessas coisas, eu não duvido. Mas agora, quer ver um exemplo? Quando você vai ver a aprovação de Jó, ali, nitidamente, Satanás pode interferir na natureza. Fazendo morte a animais, a filhos. Então, você duvidar que a base... a base bíblica para isso. Esse é o primeiro ponto. É bíblico? É. Pode o espiritual interceder no físico? É mais fácil do que o físico interceder no metafísico. É, você vê que o próprio Jesus mandou os demônios ir para os porcos. Sim. Se você não tivesse visto aquilo e ver os demônios lá, até meio mexendo para lá e para cá, pulando... A menina que adivinhava lá em Atos dos Apóstolos, Atos 16... Então, existe essa artimanha. A Bíblia diz que, nos últimos tempos, Satanás iria enganar, se possível, até os fiéis. O que vai fazer a diferença é o discernimento do Espírito Santo. Agora, é bom que isso aconteça para a gente alertar o pessoal. Primeiro, pode ser uma brincadeira, eu começar a querer botar o vídeo para bombar. E, segundo, ainda que fosse real, e existem casos desses, né? A gente tem... Eu ouvi falar coisas de gente já levitando e tal. Isso, para o cristão, não tem valor algum. O que não pode também é a pessoa ficar paranoica. Exato. Porque tem muito crente paranoico. Ele deixa o prato cair, ele fala, olha o diabo. Olha, sinceramente, eu não sei para quem tem crente ver filme de terror, filme de vampiro. Respeito se você vê, eu tenho parente meu que vê crente. Eu não conho tempo para isso. Reverendo, já teve uma experiência como essa, assim, sobrenatural, meio que maligna, uma coisa espiritual desse nível? Eu não posso falar o lugar que eu estive, porque vai dar problema, vai dar PT. Mas eu estava num lugar e eu vi um demônio ali. Um demônio. E eu sou muito... Eu sou muito... Um pouco incrédulo com essas coisas. Eu vim de um sistema congregacional. Eu sou muito... Algumas coisas são muito fechadas, o pastor Eton. E eu entrei no meu carro, ele entrou e sentou do meu lado. Não foi uma percepção? Não. Tu viu? Uma imagem. Uma imagem. Uma imagem. Sentou do meu lado. E eu dirigi, eu fui para a minha igreja, a minha igreja, você já esteve lá. Ela tem um estacionamento muito grande. Eu entrei no estacionamento da minha igreja, ele saiu do meu lado e ficou no portão. Eu entrei, dei a volta do estacionamento com o carro e biquei o carro na direção da porta. Ele ficou sentado no teu banco? Ficou sentado no banco. Não falou nada, conversou, né? Não, não. Eu rodei no estacionamento, ele saiu do meu carro na igreja, ele ficou no portão do estacionamento. Aí eu fui com o carro, fui e parei aos cinco metros dele. Aí ele falou. Ele falou, você não tem noção nem ideia do que eu sinto por ti. Aí eu falei para Deus, eu falei assim, ô, o que está acontecendo? Deus falou assim, quero te dar experiências e permitir experiências na tua vida. Quando eu passei por ele na porta do estacionamento, nunca mais eu ouvi. Mas eu acho que naquele momento eu não sou um cara de valorizar demais as coisas espirituais, as revelações, como também não sou de desprezar demais. Eu gosto de pensar, eu gosto de orar, de encontrar na Bíblia, de procurar na Bíblia, de confiar. E outra coisa, pastor Jonas, de pesquisar se realmente é aquilo mesmo. Viu, Jonas? Pastor Enoque. De pesquisar. Então, assim, é uma experiência que Deus me deu, que eu guardei para mim. Eu pouco falo disso. E quando eu falo isso na igreja pregando, o pessoal fala assim, pastor, eu estou brincando. Porque ele não é disso. Na verdade, na verdade, nós, evangélicos, supervalorizamos essas visões, essas coisas, ou desprezamos essas visões. Exatamente. Erram quem desprezam demais e erram quem supervalorizam demais. O mais importante da igreja é a segurança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O maligno não te tocará. Quanto mais confiança... Mas o senhor deu a palavra-chave, que eu acho que tem que estar presente em todo esse tipo de experiência. O próprio Espírito Santo lhe disse, eu estou lhe permitindo conhecer, ter experiência. Havia um propósito naquele dia de Deus na sua vida. Tanto que o senhor transformou isso num show pirotécnico. O problema é que hoje o camarada que quer usar isso, e tem até um dom dado por Deus com essa autoridade, ele faz o demônio virar a cambalhota, dobrar o joelho, dar entrevista. Foi até entrevistado com a igreja que você faz mais bagunça. Ah, eu vou na tal, porque faz isso. E assim, não, o que eu gosto mais aqui é que eu posso dar entrevista. Então, a gente dá uma... E a igreja não é para isso. Havendo isso, tem muitas pessoas que são libertas e a maioria é assim que acontece. A verdade, o que liberta é a palavra. E quando a gente confia... Você precisa ter um show pirotécnico na igreja para dizer que alguém foi liberto. Quando a gente confia muito em Deus, confiar na palavra de Deus, a palavra vai dizer que o diabo é um inimigo vencido. Então, a gente não precisa ter medo, né? Por exemplo, aconteceu essa cena, esse caso. Com certeza é para gerar medo, gerar uma espécie de espanto, de pavor, que é para tirar exatamente a confiança que você tem em Deus. Eu gostei muito do pastor Noc, ele falou que a questão de filme... Tudo bem, não tenho nada contra. Quem quiser assistir, assista. Eu sou muito assim também. Mas, assim, eu não assisto filme de terror. Já basta o mundo que a gente vive já de terror. Não tem tanto terror que é nada. Mas tem gente que gosta. Amém para quem gosta. Tem apetite de... Mas assim... Agora, os que gostam, geralmente, ficam ligando, pedindo oração, não conseguem dormir à noite. E aí, Gustavo, já tem experiência como essa aí? Já. Acho que a pior experiência é com aquele diabo que entrou em Judas. Que não tirou dele a consciência, não fez ele babar, não fez ele pular. E ele fez o que fez. É esse, um monte de diabo que tem entrado em pastor, em apóstolo. Entrou um apóstolo, não vai entrar no pastor hoje. Entrou um discípulo que pregava o evangelho com Jesus, não vai entrar hoje. Vai trair, causar disceção. Então, eu vejo muito desse diabo que prega. Esse é o receio que eu tenho. Não comigo, não, mas com aqueles que não conhecem a palavra e que não têm discernimento. Então, é o pregado. E não vem estribuchando, é sutil. Não, não, eles montam a igreja, vem em nome de Jesus. Jesus falou que muitos viriam no nome dele, mas não teria parte com ele. Os caras têm igreja bem-sucedida, os caras ganham dinheiro com... Eu estou assistindo um filme, um seriado na Netflix, chamado Greenleaf, que é os bastidores de uma família pastoral negra nos Estados Unidos. Vocês precisam ver. Finalmente, a Oprah Winfrey que votou essa, que fez esse ser sério. Fantástico. Igrejas concorrendo com outras, coisas desse tipo. Igrejas concorrendo com outras. Um colocando a armadilha para o outro cair. Vou botar esse que vai pregar, porque quando esse aqui prega, dá mais dízimo, dá mais oferta. Isso é uma realidade. É desse diabo que eu tenho receio. Não do que estribucha, não, que fica tentando tirar a glória de Deus no culto. E que muita gente tira. Porque o culto é para Deus. É para ele. Então, as pessoas, no momento que entrevista o diabo, tiram a glória de Deus para dar glória para quem não tem. Está destruído toda a glória. Então, esse diabo que entra em Judas e Judas continua consciente do que está fazendo, é desse diabo aí que eu tenho receio. E que, com o discipulado e com, através da palavra de Deus, você levar a pessoa a ter um conhecimento para discernir, quando a Bíblia fala de discernir, porque isso é um espírito, cara. É um espírito que muita gente não consegue discernir. Discirne até o cara lá, que tem problemas psicológicos, que cai. Às vezes, nem a diabo é problema, ele é psique. Porque aí vem uma produçãozinha aí no YouTube e fica apavorado com aquilo, mas não consegue se apavorar com aquele que traz o Evangelho. Porque a gente está falando de negócio de negro, branco, mas a gente tem que ter cuidado de associar o preto com coisas das trevas, tem que ter esse cuidado, porque a Bíblia diz que o cavaleiro do cavalo branco, branco, não é bem da justiça, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu percebo que a igreja brasileira é muito rasa, muito rasa. Mas por quê? Porque esses líderes como Judas também não têm interesse nenhum que ninguém pense. Porque eu, pastor Gustavo, eu gosto de fazer as pessoas pensarem, porque quanto mais elas pensarem, mais elas vão favorecer o meu crescimento. Eu vou ter que pensar, irmão. Se eu estou dando o cara a autonomia dele pensar, eu vou ter que melhorar cada dia, mas vou ter que estudar mais. Então, quanto mais aquela pessoa crescer, mais vai me fazer crescer. Esses líderes não têm interesse que essas pessoas pensem, porque eles vão começar a ser questionados naquilo que eles estão fazendo. Então, esse diabo aí, eu tenho receio. O diabo sutil, o diabo que não se declara. Não, não se declara, mas está o tempo todo, ele está o tempo todo aí, só que a gente não consegue ver como isso já é. É o diabo pensante. A palavra demônio significa ser inteligente. Sim, muito. Uma vez eu falei na igreja, você vai falar muito, a serpente é o diabo, tem duas serpentes na Bíblia. Tem uma serpente que foi levantada no deserto para curar as pessoas. É o diabo? Tem duas estrelas da manhã na Bíblia. Uma é Jesus, e a outra quem é? Então, é falta de conhecimento. O povo não tem conhecimento. Então, é mais fácil você dominar um povo sem conhecimento através do medo do que qualquer outra coisa. É verdade. O Jonas falou, citou ali em Efésios 6, não foi? Sobre as armaduras que o diabo, ele vem com um laço, ele cria laços. Astutas. Astutas. Essas astutas não é uma coisa declarada, assim, fácil de entender. Ele vem preparando, né? É um preparado, tipo aquele cara que vai pegar um passarinho. Ninguém pega a galinha dizendo show também, né? Então, o cara que vai pegar o passarinho, ele arma, prepara tudo para dar o laço. Então, é mais ou menos assim. Você não percebe muito a ação demoníaca, né? Às vezes ele vem assim, com pele de ovelha. Lobo com pele de ovelha, né? A gente vai precisar para um break. O papo está crescendo, tem mais dois blocos pela frente aí. Você aí que está gostando, assistindo conosco, não perca. Vai tomar um suquinho, bebe uma água, come biscoito, mas volta rapidinho, rapidinho, porque o Antenados volta já, já. Antenados, na geral, você está de volta aqui para o terceiro bloco, falando sobre batalha espiritual. Vamos entrar aqui mais um pouquinho sobre isso? Pastores, o que é uma batalha espiritual? Como é que eu sei que eu estou vivendo uma batalha espiritual? Por exemplo, eu estava percebendo, às vezes o cara está pregando muito prosperidade, prosperidade, e Deus é o dono do ouro da prata, tal, ele vai te dar, ele vai te dar. Eu aprendi uma coisa, onde está a sua ênfase, ali estará a sua teologia, né? E eu percebo que essa teologia é uma teologia até do diabo. Parece que quem prometeu riquezas, quando o homem se prostrar, foi o próprio Satanás, quando Jesus foi tentado no deserto. Se prostrado me adorares, te darei tudo. Será que, por essas maneiras sutis, a gente pode perceber essas batalhas espirituais, quando eu desejo algo que Deus não quer para a minha vida? Como é que eu posso discernir as batalhas espirituais? Como a gente falou aqui no início, não é apenas uma batalha de uma perturbação, um pavor, um medo, mas essas batalhas sutis que surgem no dia a dia, como que eu posso discerni-las? Eu acho que dinheiro não corrompe o homem, revela quem ele é. Porque você vê rico pecando, você vê pobre pecando, você vê miserável pecando, você vê todo tipo de gente pecando. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. O amor é o dinheiro. Quando você troca Deus pelo dinheiro, aí sim, é a raiz de todos os males. Então, a gente precisa tomar também um cuidado em relação a isso. Claro que em nenhuma igreja, em nenhum lugar, um único tema deve ser pregado. Isso é errado. Toda a Bíblia deve ser pregada e ensinada. Eu tenho, por exemplo, lá na igreja, uma mensagem que eu falo sobre pecado. E lá nós temos dois horários de culto. E aí, às vezes, eu repito numa semana, na outra semana, os dois horários de novo. E os irmãos ficam me olhando assim, pastor, o senhor já pregou essa semana passada? Eu falei, eu sei. Mas é para você fixar, para você aprender, para você entender como é que é a cilada do inimigo. E para a gente também... Repetição até negócio, né? Também que a gente já debateu aqui, também da semente que o pastor, que o pregador está querendo plantar no povo. A sua mensagem é uma semente. Então, se você quer sair sempre aplaudido em relação ao povo, você corre um risco muito grande de só pregar temas que agradem o povo e não pregar para educar. Então, assim, você falou sobre pregação. É um perigo muito grande. Domingo passado, agora, eu estava com a mensagem, eu olhava para a igreja, eu olhava para a mensagem, eu falava, meu Deus do céu, isso não é... O coitado do meu povo estava com pena. E preguei a mensagem. E, para mim, é surpresa, porque eu achava que aquilo era só para corrigir o meu povo. Muitas vidas no altar, se rendendo a Jesus. Então, às vezes, a gente não sabe o que é necessário para o povo, mas Deus, ele sempre vem para nos instruir aquilo que é necessário. As batalhas espirituais, elas podem ser, assim, muito sutis a ponto de eu não perceber, por exemplo, o cara pregador. O cara pregador, ele está se achando o pregador, está se achando o cara. Ele está se valorizando mais do que ele é. Isso pode ser considerado uma batalha espiritual também, que afasta o homem de Deus? Basta você se posicionar ao lado de Cristo, você já está enfrentando batalhas. Ainda que você perceba ou não. Quando você tem discernimento espiritual, você consegue perceber com mais facilidade. E discernimento é algo que você pode pedir ao Senhor, de buscar. O discernimento você também tem a partir do momento que você tem intimidade com a palavra. A palavra de Deus vai te dar intimidade. É a escola dominical, é frequentar a igreja. A minha escola é a escola dominical, né? Ser criado desde criancinha ali. Então, embora eu tenha feito teologia, tenha feito algumas especializações, mas eu não confio nisso. Fiz até, precisei fazer concursos e tal, outras coisas. Eu confio muito naquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, que é aquilo que fica enraizado, aquele ninozinho que você aprendeu lá com a professora. Aquilo que vem atualmente na hora da crise é interessante. A tua história na igreja tem uma força muito grande. Agora, a gente falou do dinheiro e eu quero só pontuar uma coisa aqui. Eu vim de uma escola na minha infância, sobretudo na Assembleia de Deus, e que o dinheiro era quase que o diabo personificado. A gente tem que ter esse cuidado. que é a teologia da miséria, da dificuldade, da... Franciscana. É. E o dinheiro não é quanto você arrecada na igreja, é como você aplica ele e a transparência que você dá, o resultado. Porque hoje, se nós não tivéssemos um espaço como esse aqui, que não é barato, o Evangelho estava apanhando e apanhando muito no mundo do jeito que está hoje, onde se quer tirar Cristo. O problema é o amor ao dinheiro, né? Eu acho que a igreja tem que ensinar o povo a ser liberal, sim. Tem que ter coragem e Bíblia para isso. E o líder que faz isso tem que ser transparente naquilo que faz. Porque eu sou fruto de vida. Eu não sou, não estou pastoreando na igreja ultimamente a dirigir igrejas, mas eu digo assim, eu sou de que você tem que enfatizar isso. Porque uma das maiores hipócrisias nossas é tratar o dinheiro como algo muito distante. Tem pastor que pede perdão quando tira oferta. Se é pecado, não faz, meu irmão. Se você não crê no dízimo e na oferta, não faça. Agora, também, você deixar de pregar outros temas para só falar em dinheiro, eu sou grato a Deus que faço parte do ministério, onde o pastor tem visão de crescimento. Mas, meu irmão, vai lá assistir uma pregação de ensinamento, de caráter, de mudança de caráter. O couro come. É ensinado. Agora, como é que você iria hoje ter o que você tem hoje, homens com tanto destaque na... Alguns não estão sabendo usar isso, eu não vou aqui dar nome para questão ética, não é o caso. Mas você vê que hoje nós estamos sendo tão atacados no Brasil, tão atacados pelos esquerdopatas mesmo e pelo movimento, por esses ativistas diversos que tem aí, que se nós não tivéssemos mais lideranças que nós temos hoje, fazendo resistência, não é nem para defender a igreja, é para defender a nossa cidadania. Os princípios. Não, a nossa cidadania, porque nós não teríamos condições nem de nos manifestar como cidadãos, porque o evangelho não precisa dessa defesa toda. O Espírito Santo se encarrega disso e a igreja, ela é inabalável, ela é indestrutível, a verdadeira igreja. Mas o cidadão cristão não teria a ver nenhuma. E nós temos hoje, graças a espaço, com essa rede de televisão. Eu faço melodia há 10 anos, a rádio lá, homens que estão na mídia falando os sérios, que quando a coisa acontece, tem coragem de botar a cara, que alguns ficam em cima do muro ali para ver quem vai ganhar a eleição, quem não vai, e pula cá, pula para baixo. Mas na hora de combater o pecado e combater a perseguição da igreja, o direito dos cristãos, tem gente que acha que o pastor não pode votar, gente. Não pode entender de política, não pode entender de nada. O pedreiro pode, qualquer um pode, o pastor não pode. Por causa daquele estereótipo da ignorância do povo. Exato, exato. Ele deixa eles lá dentro só orando. Então, eu acho que o dinheiro é uma ferramenta, e a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Agora, não dá para você também julgar o coração de cada líder, né? É, só Deus julga o coração. Gustavo? É, o tripé da sociedade é o dinheiro, o poder, né? O dinheiro, o poder... E a fama. E o sexo. O sexo. Dinheiro, o poder e sexo. Tudo está relacionado a esses três segundos Richard Foster. Mas essas coisas foram dadas por Deus para o bem comum. E as pessoas usam ela de forma individual. Então, quando o homem peca, e a Bíblia diz que todos os pecarem destruídos da glória de Deus, todos se fizeram, e aí, por causa do pecado, o pecado vem matar, roubar e destruir aquilo que Deus fez, e Cristo veio para nos dar vida com abundância. Eu entendo como, como você estava falando aí sobre essa batalha espiritual, tudo aquilo que é contra coletivo. Quer ver um exemplo? O pastor está começando a falar uma coisa aí. Individualismo, egoísmo... Por um outro lado, se você começar a falar de pobre hoje, você é comunista. Mas Jesus já fala de pobre há muito tempo. Se você falar hoje que a gente tem que repartir o que tem, você é comunista. Também tem isso também. Não é, pastor? Tem isso aí também. A gente está vivendo nos extremos. Está muito difícil. A gente está vivendo nos extremos. E um monte de cristão idiotizado colocando as suas opiniões no Facebook. A diferença minha para eles é que hoje eu sou um idiota e sei que sou. Mas tem muita gente que é e não sabe o que é. Então, tem essas duas coisas. Idiota, consciente e inconsciente. Eu sou consciente, graças a Deus. É que eu falei uma vez lá na igreja que eu falei que todo mundo é louco, só que uns têm laudo, outros não têm. Eu tenho. Tem um monte de gente sem laudo lá e falam um monte de besteira. E tem muito isso. Então, eu acredito que a tentação, porque vem muito dos nossos apetites, Jesus falou que o nosso apetite tinha que ser um só. Fome e sede de quê? Justiça. Tudo que é contrário a isso é tentador. Tudo que é contrário a isso é batalha espiritual. É o meu entendimento. Se o meu apetite é de sede, fome de justiça, de fazer aquilo que é justo, fazer a vontade de Deus, qualquer coisa contrária a isso, e tudo que é contrário a gente pode chamar de anticristo, o sistema que nós vivemos é totalmente anticristo, porque ele vive contra esses valores que nós, cidadãos, estamos aí tentando o tempo todo, usando a mídia. Coloca o homem no centro do universo. Tira o Cristo. Tira o Cristo do centro. Quer ver um exemplo? Eu tenho feito um teste aonde eu vou. Eu falo assim, olha só, eu rompi com o cristianismo, rompi com a igreja evangélica, a minha religião é Jesus. Rapaz, o pessoal não entende. Eu faço para provocar. Virou um absurdo você falar que Jesus é a tua religião. Primeiro que o cristianismo não pode ser religião nem aqui nem na China, porque religião não pode religar um homem a Deus. Então, o princípio do cristianismo foi propor que Jesus religa o homem a Deus. O cristianismo virou uma religião. Ok? Esse é o primeiro passo. Então, quando ia à igreja evangélica, virou uma outra religião. Que religião você é? Sou evangélico. Ninguém fala assim, eu sou de Jesus. E quando você fala que é de Jesus, o próprio crente estranha. É desigrejado. Eu falo assim, ué, calma aí, desigrejado. Calma aí, é a pessoa estranha. Então, assim, o próprio Cristo, que era o senhor da igreja, passou a ser servo da senhora igreja. Outro exemplo. Eu estou falando isso porque isso é tentador. E a gente vê. Fala assim, pô, a igreja salva? Não, mas se aquela pessoa não fizer parte da minha igreja, eu acho difícil aquela pessoa ser salva. Ué, mas a igreja salva ou não salva? Você está entendendo onde eu quero chegar? Cristo foi tirado do centro para entrar o homem, para entrar a instituição. Isso é tentador. E eu vejo essas pequenas coisas entrando. Porque, por exemplo, nem todo mundo que foge para a igreja está fugindo para Deus. Isso é fato. Acabam colocando a igreja como mediador entre Deus e os homens. Exatamente. Não o Cristo. Exatamente. E a partir do momento que Cristo é o acesso, o pastor agora, como diz a Timothy Keller também, que o pastor é desnecessário, no sentido de que... O Cristo é o cabeça. Todos agora temos acesso a Deus. Entendeu? Mas aí que entra a questão da tentação. Tem muitos pastores que se continuam colocando nessa posição porque lucram com a dependência do membro com ele. A ovelha é minha. Não, a ovelha não é sua, irmão. Deixa eu falar uma coisa para o pastor. Vocês não têm ovelha. Quem tem ovelha é o Senhor. Ele falou e deixou bem claro para Pedro. Pedro, toma conta das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, o momento em que eu diga as minhas ovelhas e trato como se fosse a minha e não a do Senhor. Cara, eu tirei Cristo desse meio. Então, são essas coisas, são essas batalhas espirituais que não são evidenciadas no demônio que estribucha, que dá show, não está declarado, faz a pessoa o tempo todo se afastar do Cristo, da essência do Cristo como centro da situação. Cara, isso é fato hoje na igreja. A gente vive uma grande batalha espiritual. Isso é uma batalha espiritual. E aí, o que acontece? Pode ser que esses demônios que se estribucham é para tirar o foco da verdadeira batalha espiritual também. Acontece, o cara fica... Isso que é uma batalha espiritual. O meu irmão foi lá na igreja. Só que, na verdade, a batalha espiritual é outra. É o Judas, que está lá, que foi batizado. O apóstolo que foi batizado, que está ali, mas está cheio do diabo. É verdade, é verdade. Uma irmã foi lá na igreja e ela está frequentando a escola bíblica nossa. Eu perguntei a ela se a senhora está vindo aqui e tal. Ela falou, não, porque na minha igreja não tem escola bíblica. E eu estou sentindo a necessidade de aprender. Eu falei, uma dúvida. Quantos anos a senhora tem de cristã? Eu tenho 20 anos e não conheço nada da Bíblia. Eu falei, nossa. Ela falou, e tem um detalhe, eu não posso falar para ninguém, porque se meu pastor descobrir que eu estou vindo em outra igreja para assistir a escola bíblica, ele me disciplina. Eu fiquei bobo. É porque a pessoa quer botar cerca e não dá pasto. O nosso papel é dar pasto, não é botar cerca em ninguém. Eu não entendi. Ele não tem o interesse que a pessoa cresça. 20 anos. Dentro do que você está falando, desculpe interromper, a força maior da igreja é a unidade. E aí é onde o diabo está trabalhando já faz tempo aqui no nosso país. Essa questão da unidade. Então, assim, poxa, se a igreja aqui não tem uma escola bíblica no qual eu poderia... E, às vezes, não tem condições mesmo. A gente sabe que mão de obra voluntária está difícil. Está difícil. Às vezes, você não tem para dar mesmo uma escola bíblica mais forte. Nesse caso, tem. Não, tudo bem. Mas, às vezes, você não tem. Não quer. Mas, aí, o cara não quer admitir que não tem e não admite que o outro vai lá. Sim. Você está entendendo? Sim. Porque entende que não é um reino. São impérios, não é um reino. Eu sei que tem a questão da visão teológica. Eu sei que existe isso. Não estou aqui sendo ingênuo, não. Mas, eu estou dizendo que tirou de nós essa questão da unidade. E a igreja enfraquece com isso. Por exemplo, o pastor falou aqui, e é verdade, tem pastor que não se junta com o outro por questões de orgulho, para o bem comum. Existe um bem comum, mas o cara não quer sentar com determinado pastor para poder beneficiar o povo, a opinião pública. Eu posso denunciar mais um pouco? Sim, claro. Você sabe que eu sou teu fã, não é? Ainda existem reuniões. Eu também. Existem regiões no Brasil em que, nas capitais, os presidentes, os líderes são amigos das convenções. E o povo ainda está aguardando, sem saber, lá no interior, que são inimigos. Igreja A, da igreja B, porque foi mantido isso até hoje lá, e o povo não sabe. Que é que eles sentam até para comer junto. É forte. Mas lá no interior, as igrejas não podem, nem na igreja do outro, que ainda são disciplinados. Pastor Rebellino, pensando nesse tema de unidade, eu até fiz algo lá na igreja, eu sempre falo isso de púlpito, que até as pessoas acham estranho, mas eu falei o seguinte, olha, se alguém abrir uma igreja aqui na nossa frente, da nossa porta, irmão, vamos fechar aqui a nossa, e vamos comemorar a vitória dos irmãos, já que mais uma igreja é para o nosso bairro. E a pessoa, ué, porque a pessoa ainda tem a ideia do feudalismo. Aí eu disse, olha só, se o pastor precisar de obreiro, de diácono, de evangelista, vamos embora, vamos dividir, vamos somar, quer dizer. Vamos enviar as pessoas para poder ajudar. Isso é o espírito do evangelho, a unidade e a batalha, a grande batalha espiritual parece que é exatamente o que a gente está tocando aqui. O diabo quer dividir. Ele vem para roubar, matar e destruir aquilo que é de Deus. Enquanto esse é o alvo da igreja, por que esse é o alvo da igreja? Nós estamos mais longe de cada vez mais. Já notou? Porque é o alvo, a unidade, nós estamos cada vez mais divididos. Você fez uma pergunta no começo do bloco, como é que eu sei que estou passando a batalha espiritual? Há um mundo espiritual que me sonda e conhece quais são os meus desejos. Eu tenho um desejo, o Jonas tem um, o Gustavo tem um, o Pastor Enoque tem um, cada um tem um desejo lógico. O que eu desejo, se for semeado para o Jonas, ele não vai querer. O diabo materializa isso e tenta me seduzir. Como é que eu sei que estou passando pela batalha espiritual? Quando você está tentado a ceder uma coisa que você quer, isso é batalha espiritual. Se te oferecer algo que você não quer, se me oferecer giló, não é a tentação. É o meu caso da cebola. Quando te afasta de Deus, né? Essa sedução que te distancia da palavra. A batalha espiritual não tem a vontade de te afastar de Deus, ela tem a vontade de aniquilar você. O diabo não vem brincar, ele veio matar, roubar e destruir. Ele não quer apenas que você seja um qualquer na igreja, ele quer arrebentar com o teu casamento, arrebentar com o teu ministério, arrebentar com a tua ética, com o teu caráter, tornar você um cara inativo. Porque se ele derrubar uma, ele derruba uma. Mas se ele fizer um escândalo, ele derruba uma. Cristo perdoa, Davi disse isso. Mas os homens não perdoam. Forte, vamos para um break. Você que está vivendo uma batalha espiritual, aí fica ligado no papo, no assunto, para que você possa combater com as armas corretas, viu? Vamos para um break, vamos finalizar com chave de ouro. Não sai daí, que antenados, volta já, já. Eu já cansei de ficar calado, é carteirada para todo lado, nego querendo só enriquecer. Antenados, está de volta aqui para o quarto e último bloco. Vamos fazer um resumo sobre batalha espiritual, mundo espiritual. O papo aqui foi uma bênção. Nós falamos aqui das verdadeiras batalhas espirituais, que elas não necessariamente vêm declaradas. A verdadeira batalha espiritual, ela vem de forma tão sutil, que se você não tiver discernimento, você não percebe. Falamos aqui sobre Judas, o seguidor de Jesus. Judas batizado, que tem muito Judas batizado aí, né? Pessoal que está no nosso meio, foi batizado, está ali com o cargo de responsabilidade, mas no coração está cheio de sentimentos contrários, diabólicos, né? Que é a nossa adversária. Vamos fazer um resumo, começar aqui. Vai lá, Rivelino. Não, eu queria só fazer uma crespo no último bloco, que terminou. Naquilo que nós caímos, é aquilo que nós nos achamos que somos especialistas. A tentação na batalha espiritual vem assim, não, o Jonas não pode me ajudar, o Gustavo, nem o Paulo pode me ajudar, porque nisso aí eu domino. É nesse momento que você caiu. A palavra vai dizer, né? Que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se o cara está achando que já está de pé, a soberba procede aqui. Jesus chegou para os discípulos, Lucas 4, e falou, lança aí a rede do lado direito. Você, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Jesus estava testando eles aonde? Na profissão deles. Eles tinham a PP limitada, né? P do peixe limitada. Testando na própria capacidade deles. É isso que o diabo faz. Ele testa a gente na nossa própria capacidade, porque a gente não pede ajuda para ninguém. A gente é meio soberbo, né? Todo pastor, tem uns que tem mais, tem uns que tem menos, né? Mas todos nós temos que lutar cada dia com isso, achar que a gente chegou num patamar que ninguém chega. Às vezes tem o reverso, o cara se sente tão humilde. Isso aí. Tem o cara que se sente de cara. Me orgulho da minha humildade. Senhor, em humilde oração. O humilde já não diz que é humilde. O cara é tão humilde que ele não é mais humilde. Ele é dois humildes. Humilde só não cabe nele. Agora, infelizmente, existe na igreja também aquela torcida pela queda de alguém. Isso é uma vergonha. É uma concorrência entre alguns que, quando alguém cai, falta pouco comemorar como se fosse um gol, né? Gustavo, dá a palavra final também aí. Um beijinho na flor, como diz o ditado, né? Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. Enoque, Jonas, Rivelino, você. Eu te conheci agora. Deus abençoe você. Quero mandar um beijo para o Paulo, o Paulo Leonel. Para o João Felipe e eu para o André também, que são pessoas maravilhosas. E, cara, todo dia alimentando. O que ele falou aqui, o Jonas falou, é verdade. É o cachorrinho preto e o branco, né? Quem você vai alimentar? Então, eu vou alimentar sempre a minha sede e fome de justiça. Maravilha. Então, olha, você que está aí assistindo, alimente a sua vida espiritual para que ela fique forte. Daqui para frente, você consiga glorificar Deus. Obrigado, pastores. Foi uma bênção. Você que nos assiste, todo dia às 17 horas. Um beijo grande e até a próxima. O que você me pede um baseado? Eu pergunto a você, baseado em quem? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz que dois anos...